Vamos assistir aqui um compilado com os melhores memes de... Mano, tu é? Tem que se inscrever e deixar o like, mano. Do canal Narrador Piruleta. Deixa o like. Faz tempo que eu não assisto esses compilados de memes. Oxi! Do nada! De onde surgiu esse outro cê? Mano, tu é? Na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. O que? Uhul! Uhul! Ui! Uhul! Isso, só porque eu tava assistindo ele. Uhul, que dança. Uhul! Tu que deixa ele tirar assim. Deixa que porra! Olha isso, fila! Nossa! Tomou no tapão! Olha, seu fila da... Essa putaria não! Oxi, qual foi, coroa? Aí, que porra! Ai, que maldade de... Fodin! Que maldade de... Tomou no tapão! Certeza! Certeza! Ele tomou uma! Da direita e pra esquerda, seu... Olha o que eu achei bem bem brasileiro. Nham, nham, nham... Muito bom! Nham, nham, nham... Negão da BL! Muito bom! O que é isso? O que é isso? Oxi! O que é isso? Por que que ele tá mexendo de palhaço? Você não vai entender nada desse vídeo. Meu Deus! E você deveria comer muito peixe. Porque o peixe é um dos alimentos que ajudam a melhorar a inteligência. Então, o Kiko precisa comer todo dia uma baleia? É isso mesmo! O Kiko ia ter que comer uma baleia por dia! Mas eu vou acabar comendo você! Isso só porque eu tava testando aí. Kiko, tu é? Não, não, não. Te deitei com o meu elefante rosa. Não, não. Pode até tá de capa três pro meu headshot 604. Peguei os quatro de vocês! E eu sozinho mamei os quatro! Que?! Oi? Isso só porque eu tava testando ele. Oxi! Oxi! O que é? 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 Que é isso? Que história é essa, moço? Ai, meu Deus. A galera zoou, né? Isso daqui é a primeira partida insana, assim. Tá ligado, hein, troço. Porque a primeira lá nem valeu. Ó, parece que eu expliquei, cara. Não, tem muito pegador, troço. Tem um 5 ou ele dá uma atrás de mim, né? Que é isso, moço? 5? 5 é muito, né? Tá louco. Sai, o que é isso que tem me da nerds aqui? Que? Sai. Oh, cara! Oh, cara! Oh, cara! Oxi. Eita. Meu Deus. O cachorro! Eu beijei ele, do nada. O cachorro chegou em cachorro, cara. Do nada, velho. Mano, tu é gay? Não, não é possível. Tu que é gay? Tu que deixa? Tu que deixa? Isso, só porque eu tava testando ele. Mano, não é possível que lançaram um boneco e falam essas coisas. Não é possível. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Por quê? Por quê? Olha o Goku. Valeu pela torcida, galera. Eita. Você está bem, Goku? Foi uma ótima luta. E tudo isso graças ao senhor. Se eu não tivesse ouvido sobre o salto temporal, estaria completamente perdido. Oxi. Eita, Goku. Você não pegou na mão dele. Eita. Poxa, Goku. Poxa, Goku. Que beijo. Da próxima vez que tu fizer isso, e não me beijar, eu vou te matar, velho. Ô, louco. Eu vou te matar. Não. Sua. Tu sabe que eu gosto, eu amo isso. Isso. Eu tava testando ele. Ui. Ia deixar, ia deixar. Eu tava pensando nesse dia, mas na reencarnação. Se tu morrer, Matheus, na outra reencarnação, tu querias ser o quê? Rapaz, já desconversa essa. Ô, Júnior, sem mancada. Eu queria ser um jumento. Um jumento. É porque o jumento é forte. É invocado e faz... Ô, 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 ô. Quê? Como assim? O que é que tu queria ser, Júnior? Eu quero essa curuja de qualquer. Por quê? Noite, Matheus. Ela senta no pau e arregalou no rio. O que é? Isso só porque eu tava testando ele. Meu Deus. Então ele é, né? Ele é? Ai, esse pulo. Ô, gatinho. Nossa, vai tomar uma. Ô, ô, ô. Ai. Uai. Eu achei que o gato ia dar uma motapão na cara dele. Ai, eu beijei ele. Do nada. Do nada. Eu falei, não, tu que é gay. Tu que deixa. Vai, tu que deixa. Isso só porque eu tava testando ele. Vendo se ele era gay. Vou não ativar que era gay mesmo. Abaixar. Ô, ô. Que isso? Ele tá me tirando. Não, não vou pra mim mais. Aqui, olha lá pra câmera lá. Não, ninguém tá te vendo não. Olha lá. E aí, rapaziada. Opa. É, abaixa mais aí. Ô, mano, os caras do chat aqui pediu pra você pegar um café com leite pra mim lá embaixo. Lá em alguma coisa pra mim comer. Eu vejo se eles pediam mesmo. Pediu, sou. Tô falando sério. Eles pediu pra você pegar um café com leite pra mim. Você quer comer o que, mano? Eita. No meu. O que deixa. Ai, tô em gênero. Eu gostava tanto. Ele é? Você tá ficando doido? Aí minha gang vai... E aí a gente vai fazer uns trampos pro senhor, cara. Ok. Ok. Cara, eu vou falar pra você que eu descobri umas paradas muito legais de se fazer, mas precisa ser de quatro. Ô, louco. Tava só testando ele. Eis que seu amigo te chama pra treinar na casa dele. Eu perguntei. Você é gay, mano? Não consegui não, mano. Ué, por que tem duas pessoas na esteira? Esse maluco aí do filme é fortão, hein? Como é que, caralho, esses p********* estão se alisando, velho? Eita. Os maluco vão se beijar, cara. O Chum só olha. Eu aposto que foi o Chum que dirigiu esse filme aqui, né não, Chum? Ih, rapaz. Eita, que isso? Não, tu quer ir. Tu que deixa. Tu que deixou. Tu que deixou. Eita. Caiu a carta na hora. Mano, eu vou te mandar mais, cara. Eu tava na cara do meu colega um dia desse. Ah, a galera bateu em baixadinha. A gente deixou, né? Eu falei, mano, tu é gay? Não. Que isso? Quem errar toma uma encoxada, é isso? Meu Deus, que brincadeira. Que ideia é essa? E aí, qual parte desse vídeo você achou a mais engraçada? Fala aí nos comentários. E se vocês quiserem que eu assista mais vídeos assim, compilados de memes ou qualquer coisa do tipo, fala aí nos comentários também pra eu poder assistir. E aproveita agora pra clicar em um dos vídeos aparecendo aqui do lado. Clica aí que você já vai pro próximo e faz uma maratona assistindo vários vídeos aqui no canal. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau.